Marcão da Mídia Você é o filho das dois depois de um ano e pouco Sem nem me buscar, só me estou Cansei de te beijar, não sei baixar vidro É a hora que dá Descerco o amor no quarto de mer Igual dois surtidos Pela vez que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Na loja Só fui descobrir quando eu já tava gostando Quando tava bem lá, tudo foi caro Mas eu sou o senhor Escansei É o filho das dois depois de um ano e pouco Sem nem me buscar, só me estou Cansei de te beijar o carro, sem baixar vidro É a hora que dá Descerco o amor no quarto de mer Igual dois surtidos Pela vez que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Sem nem me buscar, só me estou Cansei de te beijar o carro, sem baixar vidro É a hora que dá Descerco o amor no quarto de mer É igual dois surtidos Pela vez que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Pela vez que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Tem alguém Meu parceiro, ação de Maridão Marazinho Camão e surfe Cego da manhã é o dia mais certo Na pista ainda O litro de treia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de ver Uma ganda me diarra Pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Cego da manhã é a beijada, mas com a vizinela Vou dar pra lá de ver Pra sofrer Chorei Pra queijada eu chorei Quando tocou a nossa busca, lembrei Chorei, 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 chorei Já tá na minha morena Chorei Na manhã é a beijada, eu chorei Quando tocou a nossa busca, lembrei Chorei, 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 chorei É a calibrada no mascote O homem que faz faixa de calibrada no Brasil Só vale-se, por favor Cinco da manhã, um dia amanhecer Pra pensar e dar bem, já vai correr Eu tô de pré, já foi o terceiro Já tá tudo rolando, pra lá de ver Procurando o ar pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai nada bem Eu tô na vaquejada, mas com a mente dela Vou no vaqueiro, pra sofrer Eu vou, joga, joga, eu disse na vaquejada E eu chorei, quando tocou a nossa busca lembre Chorei, 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 chorei Tentos e dês Pra saudade da minha morena eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa busca me prende Chorei, chorei, chorei Joga, 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 joga Eu chorei, chorei Vou ganhar a banca e já vai eu chorei Quando tocou a nossa busca me prende Chorei, 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 chorei Saudade da minha morrida eu chorei Essa daqui é pra você virar um litro na boca E aqui hoje eu vou sair sem ralar E vou ver bem como se o mundo fosse acabar Eu vou pro violão, fingir a minha vermelha Com a verdade é a minha pessoa que pisou Eu vou na minha vida Hoje é dia de ver que na falsa se não paga por Veja qualquer bom caminho, foda-se pro mundo Eu penso eu Esse meu, ai meu Eu penso que é de joia E o meu papel de bicião Guadalupe Eu penso eu Esse meu, ai meu Esse meu, ai meu Esse meu, ai meu Esse meu, ai meu Este meu, ai meu Quem tem a ideia de pensar E quem acha que usa O bebê Eu sei quem E é que hoje eu vou sair sem radar E vou ver bem como se o mundo fosse acabar Eu compro a pior parte de a pior bebida Com homenagem a pior pessoa que precisou Na minha vida Hoje é dia, joga, joga, joga E ainda guarda a boca, liga o fã, dá-se pro mundo Esse é eu, esse é meu, é meu Esse é dia, joga, 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 joga E ainda guarda a boca, liga o fã, dá-se pro mundo Esse é eu, esse é meu